E olha só, teve mais apreensão de drogas no Oeste Paulista, só que agora na rodovia Raposo Tavares foram apreendidos 225 quilos de maconha e o repórter Rubens Nakato já está aqui comigo e ao vivo tem os detalhes. Oi Nakato, bom dia. Bom dia Casa Grande, bom dia a todos. Mais uma apreensão da polícia bem sucedida pelas rodovias da região, né Casa Grande. E olha, ação bem típica, viu? Os policiais deram sinal de parada para o motorista que obedeceu, mas ao pedirem para que ele abrisse o porta-malas, ele simplesmente acelerou na tentativa de fugir da polícia. Houve uma perseguição, mas ele acabou parando e depois lá no porta-malas, quando os policiais foram vistoriar o veículo, encontraram 197 tijolos de maconha, totalizando mais de 200 quilos da droga. O motorista de 44 anos estava acompanhado de uma mulher de 28 anos que disse ser esposa dele, mas olha só, ela não sabia de nada. Ambos foram presos em flagrante. O homem alegou que pegou essa droga toda em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, e traria aqui para Prudente por um valor de 10 mil reais. O acusado será encaminhado ao CDP de Caioá e a mulher para a cadeia pública de Dracena. Casa Grande. Nós mostramos, né, Nakato? Eu vim contando primeiro a apreensão de Dracena, agora essa na Raposo, e parece que não teve, não foram só essas duas, né? Teve mais casos aqui no Noeste Paulista, né? Conta pra gente. Não mesmo, viu, Casa Grande. Noite movimentada aí pela região. Durante uma fiscalização na rodovia Arlindo Bétio, em Rosana, Olha só, no Pontal do Paranapanema, a polícia rodoviária apreendeu também mais de 800 quilos de maconha. A droga estava num carro com placas de São Paulo. E olha só os casos, o caso é bem parecido, é bem semelhante com o anterior, viu? Os dois acusados aí que estavam no veículo disseram aos policiais que também pegaram a droga em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, e a levariam para Teodoro Sampaio. Os dois homens, um de 22 e o outro de 20 anos, foram presos em flagrante e encaminhados à cadeia pública em Presidente Wenceslau. Volto com você, Casa Grande. Ao que tudo indica, Nakato, segundo as informações que você passou pra gente, Nova Andradina pode ser uma central de distribuição, né? A droga é levada pra lá, aí eles contratam os caminhoneiros ou os transportadores pra depois levarem pra outros pontos aqui do nosso estado de São Paulo, né? Passar pela fronteira, entrar em São Paulo e fazer a distribuição. A polícia tá sempre de olho, tá sempre em cima, já conhece como a bandidade age, por isso que acaba fazendo essas apreensões com tanta frequência no Oeste Paulista. Nakato, valeu pela participação, bom dia pra você e um bom trabalho.